O que é isso? O que é isso? Que medo! Quase que isso! A gente tem que fazer com a gente que passou e eu fui no meio do programa por isso é velho que não trabalha com o programa com o Jardim da seleção O que é isso? O que é isso? Que medo que isso ia ficar com ele Apoio! 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 Apoio!